Na minha pesquisa, eu vi também que você é vereador pelo caminho da narração esportiva. Ah, meu Deus do céu. Inclusive tem esse vídeo aí que vocês vão ver agora. Não. Narrando um gol do Flamengo na final da Taça Guanabara de 2008, Flamengo e Botafogo. Lançamento para o Cleberson e velocidade. Vai chegando o Flamengo. Léo Moura recebeu a bola. Isso, invadiu a área. Léo Moura ajeitou o Diego Tartelli. Só que foi uma narração totalmente parcial. Aí eu pergunto, a narradora é flamenguista mesmo? É flamenguista. Na época eu era mais. Até hoje em dia eu já nem ligo tanto para o futebol, não. Mas foi um amigo, o Diego, que tinha um web rádio. E aí ele perguntou se eu podia fazer uns jogos. Eu falei, tá bom. Aí a gente fez, mas não é muito a minha praia, não. Eu respeito muito os locutores, eles sabem muito. Eu sabia do Flamengo, agora eu sabia dos outros. Então gerava uma limitação. Aí eu pedi, não, Diego, deixa, bota outra. É porque na narração você conseguiu ser mais torcedora do que o próprio Galvão Bueno, né? Que é um torcedor do nada. É, exatamente. Superei o Galvão, tá vendo? Pois é, mas ficou legal. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!